Olá, estamos de volta com mais um programa Docto Entrevista e o entrevistado de hoje é o Rafael Mansur, ele que é organizador da Bienal do Livro que Acontece em Contagem. Gente, será a terceira edição organizada aí pelo Rafael e hoje nós temos este privilégio de tê-lo aqui nos estúdios da Docton TV para contar um pouquinho mais da história dele e da proposta da Bienal que este ano tem uma ótima novidade para você, nosso telespectador, que você vai saber em breve. Obrigada, Rafael, pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Docto Entrevista. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui na Docto Entrevista e espero poder trocar muitas ideias aqui hoje. É isso aí. Rafael, conta para a gente então a primeira coisa, né? O nosso telespectador que sempre nos acompanha, já conhece alguns dos nossos entrevistados que sempre voltam, sabe, Rafael? Com novos projetos e a gente sempre mantém as portas abertas. Então, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso telespectador, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória acadêmica. Então, eu comecei estudando letras na UFMG e depois eu fui para a pedagogia na UENG, lá em BH, né? Depois eu fiz gestão de projetos na USP, sempre trabalhei dentro da área de educação e é uns 4, 5 anos que eu comecei a trabalhar aí na parte de cultura, criando projetos de cultura. Então, eu crio projetos de educação e dou palestras também sobre esse trabalho, assim, na área de educação, pensada por meio, né, desse viés de projetos. E também gosto de trabalhar sempre conciliando, assim, educação e cultura. Que, na verdade, eu acho que são coisas desmembradas, que estão sempre unidas. É verdade. E conta para a gente agora, então, como que será a programação deste ano da Bienal em Contagem? Então, a gente está chegando agora na terceira edição, né? A gente começou a Bienal aí em 2015, dentro de um espaço escolar, né? E ela foi crescendo aos pouquinhos e a gente chegou nessa terceira edição, que é uma terceira edição grandiosa, assim. A gente tem a Rosa Soares, a gente tem a Conceição Evaristo, que é a nossa homenageada e que agora este ano também está consagrada aí no Prêmio Jabuti, né? É o maior prêmio de literatura do Brasil. A Conceição vai estar nos três dias de evento. A gente tem uma presença internacional, que é uma escritora Tutsi, né? Escolastique Mucassonga. Está vindo da França, mas nasceu em Ruanda. É uma das sobreviventes do massacre de Ruanda, que escreve sobre isso. E vem aqui para a gente também, para poder bater um papo. A gente tem o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que vem também conversar com a gente na Bienal. Então a gente criou essa programação que vai discutir um pouco sobre o mundo e especificamente sobre o Brasil, que a gente está vivendo e tudo que a gente tem atravessado aí durante estes tempos. E quanto que vai acontecer, só para a gente já deixar o nosso telespectador ciente deste evento? Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, lá no Centro de Contagem, com entrada gratuita. Isso é bacana. Mas, Rafael, você estava falando do prêmio Jabuti, eu sempre puxo sardinha assim para o nosso lado, sabe? Você sabe que tem dois caratinguenses também que estão concorrendo? Sim. É, nós temos dois caratinguenses aí, filho da nossa terrinha amada, inclusive a Miriam Leitão é uma delas, estão concorrendo aí mais uma vez, né? Isso é bacana. Mas, Rafael, me conta de uma novidade, por que, né, desse espaço hoje que tem agora 80% das atrações voltadas aí para os negros, né? 80% das apresentações negras. Então, quando eu comecei a fazer o estudo do que seria a terceira edição da Bienal, comecei a fazer em junho do ano passado, e aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre os eventos literários em geral no Brasil. Eu estudei os seis maiores eventos, né, peguei a Flip, a Bienal do Rio, Pernambuco, Minas, a Flia Araxá e a de São Paulo, e fui entender um pouquinho como que o mercado literário tem trabalhado em relação à representatividade negra. E aí eu vi que a gente tem, nos eventos em geral, em torno de 71 a 92%, 79, perdão, 91, 92% de atrações brancas e o restante não brancas. Aí a gente entra atrações indígenas, negras, asiáticas. A gente tem, por exemplo, aí bienais que aconteceram onde que, de mais de 100 atrações, apenas seis eram negras. E eu achei esse número, enfim, ele é espantoso, e aí eu decidi trabalhar com o inverso para poder chamar a atenção disso, da representatividade. E a gente tem uma escrita também do povo negro, que é uma escrita, assim, sensacional, né, é uma escrita, Conceição Evaristo é prova disso, assim, um dos maiores e melhores livros, assim, que eu já li, é da própria Conceição, que é o Ponce Abicenso. Então a gente quis trabalhar com esse inverso, até pela questão de representatividade, né, para que essas pessoas também sejam vistas em espaços como este, né. A própria Conceição Evaristo, na Flip desse ano, ela falou, assim, estou muito feliz de estar na Flip, porém, e as outras autoras negras como eu, que não estão aqui. Então a gente quis abrir esse espaço para que as pessoas que normalmente não se identificam nesses espaços, consigam se identificar. Rafael, eu vou aproveitar e ler um trechinho dessa pesquisa que você fez, que fala assim, olha, gente, olha a seriedade do assunto. A pesquisa também revelou que homens e mulheres negras são convidadas para falar, na maioria das vezes, apenas sobre a negritude. Isso. Poxa, e as pessoas brancas de assuntos diversos. É, foi outra questão que a gente levantou, que quando a gente, aí depois que a gente viu essa questão de número das pessoas, a gente foi ver a programação. Isso nos últimos 20 anos, né? Isso, nos últimos 20 anos. Isso, assim, não é de 4 anos não, gente, é nos últimos 20 anos. E aí a gente tem, por exemplo, um título que é assim, A Solidão da Mulher Negra apareceu nos últimos 6 anos, nos últimos 6 eventos literários, esse mesmo título, com a mesma palestrante, enquanto o autor branco vai falar sobre tudo. Então a gente teve essa outra coisa aí, a gente não quis trabalhar com uma bienal com 80% das atrações negras falando sobre a negritude. A gente quis falar, a gente quis trazer uma programação assim, que eles podem falar e devem falar sobre tudo. Eles podem falar sobre neurociência, eles podem falar sobre arquitetura, eles podem falar sobre direito, educação, enfim. Eles podem falar sobre tudo e não só, somente sobre a cor da pele. Isso é importante. E eu estava vendo também que esse ano o evento acontecerá em 5 espaços diferentes. Como que é isso? Isso, a gente criou um circuito literário, porque a bienal começou pequenininha em 2015, dentro de uma quadra de escola. E aí aos poucos ela foi crescendo e esse ano a gente tem esse espaço aí que é fragmentado também em 5 áreas, pensando nisso ainda dessa bienal que é um projeto de mundo, que a gente quer mostrar através disso a importância de ocupar os espaços urbanos. Então a gente tem a Praça do Jabuticaba, que é a parte central do evento. A gente vai montar uma grande estrutura, vai ter um auditório lá que a gente vai construir para mais de mil pessoas. A gente tem o Espaço Popular, que é a escadaria de uma igreja que cabem hoje 12 mil pessoas. E ali a gente vai transformar em um cinema noturno, a céu aberto. A gente tem o Centro Cultural, que é onde a gente vai trazer a vila de Conceição e vai ter alguns bate-papos ali. A gente tem o Espaço das Artes, que à noite se transforma no Bar da Bienal, para a gente comemorar. E a gente tem a Praça Silviano Brandão ali próximo, é onde vai se tornar um lugar, um lauge de leitura com distribuição gratuita de livros. Legal. E Rafael, o que despertou em você assumir aí essa organização? Porque eu tenho certeza que não deve ser fácil organizar um evento nessa proporção. Como que está sendo aí o desafio? Então, a Bienal, quando ela surge em 2015, é da necessidade de contar de uma cidade com potencial. Nós somos uma das cidades mais ricas do país, porém a gente não tem esse dinheiro muito bem aproveitado. Nós somos uma população que consome cultura de outros municípios. Então, a gente resolve, para a educação, eu enquanto educador, resolvo criar, ainda que pequeno, dentro da escola, para que os alunos tenham acesso. No primeiro ano foi legal, a gente teve um público pequeno, mas também o que cabia dentro da instituição. Só que a gente viu que a população estava sedenta por isso. Então, a gente cria a Bienal pensando na escola e nos alunos, abriu para a comunidade e veio muita gente. Então, a gente viu que a população de contagem estava sedenta. Em 2017, a gente volta com a segunda edição. E aí, a gente já teve uma visão melhor, um apoio melhor do poder público e de outros empresários que entraram nisso. Então, assim, de uma quadra de escola, a gente foi para um museu com 12, 13 mil metros quadrados. Uma estrutura enorme, com uma programação maior. E contagem abraçou de novo, lotou de novo. E agora a gente vem para a terceira, esperando aí 30 mil pessoas nos três dias de evento. Que é interessante que é um evento feito para a comunidade, né? É momento de troca de ideias, pensamentos e quebra de rótulos, né? Gente, esse bate-papo continua após o intervalo. Eu espero por você. Até mais. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Docton Entrevista, recebendo hoje nos estúdios da Docton TV o Rafael Mansur. Ele que é coordenador da Bienal do Livro em contagem. Gente, tem cada história bacana, sabe? Muita conversa boa aqui nos bastidores que você, nosso telespectador, te convidar, né, professor Amélio? Professor Amélio está aqui com a gente, aqui também nos bastidores. Convidar uma plateia, né, professor? Igual papo instigante, assim, ó, para acompanhar esse bate-papo. Muito bom. Então, vamos continuar, né, gente? Falando mais sobre essa Bienal. Sabe o que o Rafael estava me contando? Que não é só um espaço ali para leitura, discussão. Vai ter mais atividades, né? Que outras atividades serão? A gente tem uma intervenção de um grupo de circo, eles vão fazer lá no sábado. A gente tem bloco de carnaval encerrando. Esse do circo é de onde? É de contagem? É um circo de contagem. É, que bacana. É isso. É o espaço circular, eles vão fazer uma performance a 30 metros do chão, pendurada em um guindache. E aonde? No meio da praça, assim, um guindache vai levantar na rua lateral a artista e ela vai dançar, assim, no alto. A gente tem os blocos de carnaval que vão encerrar nos dias, né? Então, após cada evento, a gente tem o bloco tocando e cantando. A gente tem também umas atividades que a gente fez, que a gente vai receber, por exemplo, a gente agendou excursão de escolas, mas também agendamos excursões de lar de idosos. Então, a gente vai ter leitores disponíveis para os idosos. Alguns idosos já não dão conta mais de ler. Para as pessoas também que não estão alfabetizadas, a gente vai ter leitor disponível durante o evento. Como um conto de história, né? Exatamente. Então, só chamar um ali para ler, né? É um evento extremamente acessível também para qualquer pessoa com deficiência. Então, a gente tem acessibilidade desde libras até tradução em libras, até toda a programação escrita em braile e livros sendo vendidos também em braile. A gente tem, no bar da Bienal, os DJs após os dias da Bienal que entram na madrugada e vai na programação até duas horas da manhã para poder festejar aquele dia, né? Porque a ideia é mostrar que a cultura é muito próxima de todo mundo e a gente tem que... E contagem, sim, custa ter esse tipo de atividade. Quando tem, a gente quer festejar. E aí, a gente está tendo uma curadoria muito cuidadosa de tudo, desde a alimentação até essa questão do evento em si. A gente tem uma curadoria muito cuidadosa da acessibilidade. A gente tem uma programação indígena legal, a gente vai receber diversos povos indígenas, a gente vai ter uma roda de saberes tradicionais também, então vai ter troca de sementes, a gente vai poder ter contato aí com sementes de alguns povos indígenas que se permitiram participar dessa troca, porque a gente sabe que isso é muito simbólico para eles, eles vão estar lá presente. Outra coisa que é legal dos povos indígenas é a parte da história oral. Muitos deles não têm registro, então ali vai ter um momento para você... É inédito para você ouvir uma história que é passado de tempo em tempo, geração em geração, entre eles e alguns povos aceitaram aí poder passar de forma individual, desde que a gente não registre essas histórias deles. Meu Deus, que interessante, né? É importante ter esse espaço, né? Essa valorização, né? A gente vê aí uma questão polêmica, né? Em cima deste assunto e a gente vê que Contagem aí está abraçando essa ideia, esse povo que é nosso, né? É a nossa origem, né? Nossos povos originários. É a nossa origem, tem que ser valorizado. Rafael, como é para você montar um evento dessa proporção, coisa assim, de capital, né? Cidade grande, em Contagem? Então, terceira a gente já tem mais experiência, né? E tem mais equipe, assim. A primeira e a segunda foi um trabalho muito solitário e depois vieram poucas pessoas agregando, mas agora a gente já tem mais experiência e mais visibilidade. E contatos também, creio, né? Isso, que aí as pessoas se aproximam, enfim. Estamos com grandes nomes da escrita, estamos com grandes nomes da cultura e isso abre várias portas, isso abre várias portas para a gente. Então, assim, é desafiador. A gente também quer, de alguma maneira, agradar ao público e a gente sabe também da importância desse tipo de evento, porque ele é um evento formativo, né? As pessoas podem sair dali com uma outra visão de mundo. Então, além de tudo, mais do que entregar uma estrutura, mais do que entregar tudo funcionando, existe a responsabilidade do que vai ser dito lá nos dias do evento. Conteúdo. Isso, porque as pessoas vão formar opinião ali dentro a partir da fala de outras pessoas. Então, é muita responsabilidade o evento, não só de estrutura, quanto de cognitivo mesmo, do intelectual. E eu estava falando sobre essa questão, né? Dessa proporção deste evento, né? Porque o Rafael, ele esteve na Bienal do Rio esse ano, né? Teve uma polêmica envolvida, né? Toda essa história que você, nosso telespectador, acompanhou nos telejornais, nas redes sociais. Foi o assunto da vez Bienal no Rio este ano. Como que foi a sua experiência ali? Você acompanhou algum momento? Sim. O que é... É muito triste, assim, o que aconteceu durante a Bienal do Rio. A gente, em pleno 2019, tem que lidar ainda com censura de um livro dentro de um evento daquele, né? A cena, né? Estava presente lá. A cena, inclusive, é patética, porque você vê um monte de censores entrando no evento e eles ficavam, de fato, folheando livros, tentando procurar alguma coisa e não achavam, assim. Porque, claro, tinha a fala de um sensor que ele até fala assim, ah, só consigo ver texto aqui, gente? Acho que não tem nada de mais. E é isso, são livros, né? São textos, enfim. É muito triste e espero que, enfim... Inclusive, esse assunto é um assunto que a gente vai discutir na Bienal do Livro, que é sobre isso, assim, sabe? Que mundo que a gente está vivendo, a literatura, a arte em geral, porque a gente ainda tem que enfrentar esse tipo de coisa, censura em pleno 2019. Exatamente. O Vinícius, você estava me dizendo, que é um escritor, participou da Bienal do Rio, né? Esposo ali. E ele vai estar em contagem, isso? Isso, isso. O livro do Vinícius foi um dos que iam ser recolhidos. E aí, agora... E aí, depois que não foi recolhido, né? O livro dele foi um dos até que acabou o estoque, assim, foi todo vendido na Bienal. E ele vai estar na Bienal do Livro de Contagem falando sobre a censura dos livros de temática LGBT que teve, né? Que essa censura aconteceu na Bienal do Rio. E tem outros artistas também muito conhecidos, né? Como a Pietra, que você estava falando. Sim, sim. Aí a gente tem os artistas da parte do cinema também que vão falar, né? A gente tem alguns atores de filmes, inclusive, que a gente vai exibir alguns filmes inéditos ainda. Aí os atores, eles são... A gente... Os atores dos filmes que a gente vai revelar só na época, porque é muito... Segredo! É segredo, é. Mas são filmes originais, inclusive produtores dos filmes. Então, a gente tem essa programação ainda mais surpresa e que também mais chamativa, mas que a gente vai deixar para falar na época, até por controle de público, né? Exatamente. Porque é um evento muito grande, a gente tem que tomar cuidado para não colocar a segurança de ninguém em risco. Rafael, então, você já deixou esse suspense. Eu quero saber como que o meu telespectador, nosso telespectador, eu, inclusive, como que vamos ficar sabendo? Como podemos acompanhar essa programação da Bienal? Perfeito. Então, Instagram, Bienal de Contagem. Aparecer aí na tela para você. Instagram, Bienal de Contagem. Tem o Facebook, arroba Bienal de Contagem. Facebook é Bienal do Livro de Contagem. Instagram é Bienal de Contagem. E tem o site, www.bienaldolivrodecontagem.com.br, que começou já a liberar parte da programação, inclusive com horário e data. Então, já consegue acompanhar. E também dá para poder retirar os ingressos das apresentações por lá, porque alguns ingressos vão tirar de forma gratuita. Lá, 80% lá e o restante 20% vai ser distribuído no dia. Então, quem quiser já adquirir o ingresso é lá. E Contagem é logo ali, não é tão longe assim, não. Não é tão longe. É por isso que o Rafael está aqui com a gente, para fazer esse convite para você. Aproveitando esses minutinhos finais, Rafael, eu gostaria de deixar esse espaço aberto, justamente para convidar o nosso telespectador e seus agradecimentos. É isso, eu agradeço aqui a Rejanda, a Docton TV. Agradeço a Docton TV. Espero todo mundo lá na Bienal do Livro de Contagem, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Tem programação para todas as idades, de zero a ilimitado. A gente pensou em todo mundo. É uma Bienal para todo mundo. Inclusive, é o que a gente tem pensado, que é para todo mundo e de todo mundo. Cabe todo mundo na Bienal. Venham, que vai ser o máximo. A entrada é gratuita. E tem muita coisa boa que vai acontecer lá. É isso. Muito bem. Rafael, sempre que estiver por Caratinga, eu faço questão de recebê-lo aqui novamente no estúdio da Docton TV, no programa Docton Entrevista, para contar mais novidades para a gente. Não é mesmo? E eu vou ser nosso telespectador. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau. E aí, tchau.